O Lapixola cobra para o Vitoru, é 3 contra 1, é 3 contra 1, cobrou, branco, pega o goleiro, recuou para o goleiro, a bola já está com o sapinho na metade do campo, ele ultrapassa, carrega o piano, lava o garrincha do parque, ele toca no Batata na 99, vai tentar abrir o jogo, bota curtamente para o Tonhão, o Tonhão dá uma cavadinha para o Júnior de cabeça, corta o Eficiente Lapixola, o Lapixola dá um tapa na bola, está sem goleiro, está sem goleiro, agora, Biro, Biro, vai um segundo para fora. Tiro de meta, o time de laranja está perdendo o caminhão de gols, e o Guilherme cede o lateral para o time de verde e limão no campo de ataque, o time de laranja está perdendo o caminhão de gols, Evandro Júnior na comança, bota para o Tonhão, para o Evandro Júnior, ele bota na linha de fundo para o Tonhão, bota na entrada, chuta Batata, experimenta, para fora, o Pelo Chimene bota no campo de ataque, parou, toque de mão, toque de mão do João Victor Nassau. A bola está com o João Victor Nassau, na metade do campo, toca para o Magno na série 4, erradamente, já faz o passe em profundidade para o Guilherme, show, ele ganha a grande área, tem o Vitor Hugo do lado, pisa na bola, chuta, pega Fabinho, mergulha com tranquilidade, já tem de ligar o contra-ataque, 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 tem cinco segundos, bota na metade do gramado com o Evandro Júnior, lá vai, lá vai o garricho do parque, adiantou demais, a bola está com o Lauro Biru Biru, bota no campo de ataque para o Magno na série 4, adiantou demais, Fabinho faz o lançamento para a metade do gramado com o Tonhão, é desarmado pelo Guilherme e pelo Rodrigo Branco, o Rodrigo Branco carrega o piano, toca para o Vitor Hugo, ele tem o Magno, tem o Biru Biru, vai, 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 limpa a jogada, agora, Guilherme, chuta Guilherme, faz o teu, limpou, esbarra no goleiro e cede o lateral, Jogo de emoções, Lapixola cobra para o Biru Biru, que tenta o chute e passa arrasante pela linha de fundo, Fabinho no campo de defesa, toca para o Júnior Santos, já repôs a bola, ele faz o lançamento para o campo de ataque, olha o rei, olha o rei, Pedro pega e sai jogando, ele pisa na bola, atuação do goleiro no campo de defesa, sai do batata, faz a inversão da jogada, Vitor Hugo domina errado, Júnior Santos domina errado também, Evandro Júnior recupera, pisa em cima da linha, toca para Júnior Santos, ultrapassa a metade do gramado, vai alugando o meio de campo, toca para o Tuião, ele sai da marcação, dá o elástico, toca para Júnior Santos, toca para a batata, vai tocar para Júnior Santos, agora, não foi nada, não foi nada, não foi nada, Posso ir embora para o time de Vente Limão, trabalha com o Evandro Júnior, bora chorar menos que é melhor, bora jogar bola, bora fazer gol, bora jogar bola e fazer gol, Guilherme Show recupera, liga o contra-ataque com o Biru Biru, ele domina na ponta direita, saiu, como ali tudo, Bota a gente para fora, Pedro está com a bola na mão, bota para Guilherme Show no campo de defesa, ele toca para Magno na 0-4, o Magno na 0-4, dá uma cavadinha na bola para o Biru Biru, corta a Evandro Júnior, Vitor Hugo rechaça para o time de Aranjo, olha o Biru Biru para fora, uma bomba, pega, a bola está com o robôzão que abre para o batata que domina na barriga, olha, dá um seco no Biru Biru, no melhor jogador do parque, bota, na entrada da área, corta pelo time de Líbero, E a lateral para o time de V de Limão 1, o robôzão do assistente de feita, o Victor Nassau, o Cristiano Ronaldo toca para Evandro Júnior, Sapinho sofre a marcação, dá um seco no Biru Biru, Eita, Sapinho, olha a bronca, olha a bronca, olha a resenha, Pedro Ximene bota no campo de defesa do gol para Guilherme Show, o Guilherme Show que teve a pena reduzida para ninguém, Fábio Pado Pabllo toca para Evandro Júnior que bota no chão para a parafera, o Tonhão que faz o giro, ele rola na direita com o Júnior Santos que o tapaça a metade do gramado, Pisa na bola, vai, vai caprichar um passo açucarado para a batata, ele encara a marcação de dois, toca no Tonhão na direita, ele abre o compasso para o robôzão, João Viguito do Nassau, evita a saída, toca, tabelinha, agora, vai João Viguito, vai Sapinho, corta Guilherme, parcialmente, bate, rebate, e a zaga tira, Vitor Hugo, arma contra o ataque, lá vai Rodrigo Branco, solta, solta, tabelou com a zaga, tá sem goleiro, tira, Evandro Júnior, a bola tá com o Rodrigo Branco, bota para Vitor Hugo, do campo de ataque, chuta, espalma o goleiro, olha o rebote, ajeitou, Magno, balançou, balançou, balançou no final, Magno, na 0,4 faz 2x1, é de 3, é? 2x1, quem fizer o terceiro gol ganha Magno na 0x4, faz 2x1 Após uma bela tabela entre o time de laranja E o time de verde e limão está no prejuízo Evandro Júnior pisa na bola para Tonhão Trabalhando o campo de defesa Vamos ver esse pinto gol de pátio É de longe Aí tem que sair pela lateral Biro, Biro saiu, já deixou o dele Vai entrar Ferraiz Time de laranja, time de laranja Vai entrar Ferraiz Está com um a menos o time de laranja Aproveita para empatar o jogo Tonhão trabalha no campo de defesa Pisa na bola, Ferraiz já entrou Ferraiz já entrou Evandro Júnior bota para o Rei Sapinho Vai tentar o chute, limpou Agora pisa, escorregou, bate no Magno na 0x4 Já liga o contra-ataque com Ferraiz Tabela, o toque foi involuntário Evandro Júnior trabalha Toca para Júnior Santos Guilherme Chão recupera João Vitor Lapichola, toca para Magno na 0x4 Já faz o lançamento para Ferraiz Dá um tapa de primeira E o João Vitor Nassau toca para Evandro Júnior Faz o corte e toca para Ferraiz na metade do campo Limpo o primeiro É desamado, o Vitor Hugo bonitão já liga Agora faz o terceiro Rodrigo Branco evita a saída Lá vai Guilherme, vai Guilherme, vai Guilherme Defende o goleiro E o João Vitor Nassau, o robozão já está ligando o contra-ataque Tá ali São Sapinho, ultrapassa a metade do gramado Abre no batata, todo golaço do primeiro Limpou, agora Empata, sapo Empata Não, não Agora Limpou Cima da linha Lapichola, tira Aí acaba a pelada Rodrigo Branco ultrapassa a metade do gramado Para o time de laranja Para Guilherme, show Para Ferraiz O Ferraiz tem o Vitor Hugo do lado Bota no campo intermediário Vai tentar o chute daí Limpa Dá uma cavadinha Para Rodrigo Branco Chuta Agora Balançou Ele teve a pena Ele teve a suspensão reduzida Para um mês e meio Já voltou a jogar E balançou a rede Guilherme, show Faz o terceiro gol Bola no final Sinta o time de verde limão